Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu, professora Daniela, estou aqui, mais uma videoaula para ministrar a aula Educação Socioemocional do programa da Escola da Inteligência. Então, vamos lá. Página 82, Formando Pensadores, Desafio para Casa. Então, eu vou estar explicando para vocês, fazendo a leitura, explicando para vocês, estarem realizando as próximas atividades das outras páginas. É, agora o rei ou a rainha precisa começar a contemplar o belo. Quem é o rei? Quem é a rainha? Pensou? Eu, você. Então, nós precisamos começar a contemplar, a observar, a estar além daquilo que nós estamos enxergando, porque em tudo que nós estamos vendo, observando, tem um lado bom. Se desafie a fazer o mesmo que eu fiz. Aprenda não apenas ver, de quem será essa fala, hein? Mas também a contemplar. Quem apenas vê, não tem muito amor pelas coisas, porque só dá uma olhadinha. Mas quando você contempla, você se sente próximo. Nosso personagem é o Cacá. Por exemplo, diga lá se se sentia próximo da natureza. Sabia desfrutar dela, mas eu só via, não admirava e, assim, não desfrutava da maravilha que ela é. Mas eu, como rei da minha cidade da memória, já estou esperto. Eu já estou praticando contemplar. E agora convido você a treinar o seu rei ou a sua rainha. Eu, a contemplar. Vamos lá? Então, nessas atividades, a partir de agora, o Cacá está convidando vocês a contemplar. Então, eu vou estar explicando para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá, amiguinhos! Vamos aprender a contemplar? Preenchem direitinho. Então, vocês vão preencher um, dois, três. Três fichas. O que vocês vão ter que responder nessas fichas? Olha o exemplo. Antes, eu não observava. Aqui ele colocou as árvores que existem perto da minha casa. Agora, eu sei contemplar. Eu contemplo as folhas, ó. Ele vai além. O tamanho do tronco, a força que as árvores têm para suportar a chuva e o vento. Qual foi o horário que eu contemplei? Contemplei quando cheguei da escola. Vocês podem colocar se for de manhã, se for à tarde, se for à noite, ok? Durante quanto tempo? Cinco minutos vocês podem colocar. Dez minutos, quinze minutos. Depende do tempo que você ficou observando, você ficou comentando, até conversando com outra pessoa, alguém da sua família. Eu tenho certeza que aí na sua casa, vocês têm tempo e vocês vão ter alguma coisa para estar observando. Então, vocês vão fazer nesses três quadrinhos, certo? Seguindo esse exemplo. Mais adiante, vocês vão escrever uma carta. Olá, pessoal! Na página 84. Vamos escrever uma carta para diga lá e para babá. Sugestão do roteiro para a carta. Como que vocês vão seguir? Como que vocês vão fazer? Qual é essa sequência? Como que vocês vão estar realizando essa escrita? Vocês podem fazer numa folha e depois passar limpo aqui, nessas linhas, ok? Então, vocês vão lá, ó. Apresente-se, a diga lá e a babá. Vocês vão falar quem vocês são, o que vocês gostam de fazer e o que mais gostam na sua vida e como é sua família. Então, vocês vão descrever lá. No primeiro, pode ser um primeiro parágrafo. Se for muita coisa, aí faz um outro parágrafo também. Dois. Apresente-se, a diga lá e a babá, o lugar onde você mora e o que esse lugar tem de show. Então, vocês vão poder colocar, né? Pro, eu moro numa chácara. Pro, eu moro num apartamento. Eu moro numa casa. O que que tem na sua casa de interessante? Tem uma horta? Tem um jardim? Tem uma árvore? Tem algum bichinho de estimação legal, gostoso que você está aí, que você acha que é show? Que merece realmente assim? Que você escreva para as pessoas, depois vocês vão estar lendo para as outras pessoas poderem conhecer como que é lá a sua casa. Três. Escreva sobre o que você aprendeu. Então, nesse três, vocês vão finalizar a sua carta falando o que vocês aprenderam em relação a contemplar o belo. De tudo aquilo que nós estamos aprendendo, o que é para você contemplar o belo. Vocês vão estar fazendo aqui, ok? Página 84. Na página 85 e 86, é uma atividade em família. Então, vocês vão estar lendo, pessoal, tem uma leitura. Vocês vão estar lendo, né? Querida família, a participação é muito, assim, muito importante os pais estarem fazendo com os filhos, né? Com vocês. Então, vocês vão estar lendo a página 85 e a página 86. Depois da leitura, vocês vão estar escrevendo um pequeno texto. O que há de belo em cada pessoa da família? Vocês vão escrever aqui. Quem quiser fazer um desenho, pode fazer o desenho atrás. Próximo. O que há de belo nos momentos em que vocês passam junto? Vocês estão junto na alimentação, para brincar? O que você acha de belo? O que você acha de importante? O que você quer compartilhar? Vocês vão estar escrevendo lá também. No terceiro e último, o que há de belo na maneira como vocês se relacionam? O que você acha? Que é o que, assim, o que se destaca? O que é importante? O que você acha bacana? O que você acha legal? Você vai estar colocando aqui também. Quando você terminar, você vai, ó, não tem os tracinhos? Então, vocês vão recortar com a tesoura, juntar esses três pequenos textos e vão deixar aqui na apostila, tá bom, pessoal? Então, nós estamos finalizando a nossa lição Contemplar o Belo. Agora, eu quero que vocês contemplem o Belo com uma surpresa que eu fiz para vocês. Um beijo, um abraço e fiquem com Deus. Tchau! Todos como amigos, nós vivemos assim Todos sempre unidos Até o fim Nós sabemos dar De cada um cuidar Então vem! Bem-vindo à nossa casa Bem-vindo à nossa festa Estamos muito felizes Por você ter vindo A casa é sua Bem-vindo à nossa festa Seja muito bem-vindo Bem-vindo à nossa família É a família Estão aqui, não tem Não vai faltar ninguém É tudo seu também É tudo seu também Algo nos reúne Não dá pra explicar Os amigos vamos rever E juntos celebrar Do seu lado estou Você do meu estar Você do meu estar também Então vem! Nosso futuro Com amigos que sabem ouvir São momentos pra nunca esquecer Este lugar que eu encontrei Me traz tanta paz É tão bonito Eu nunca vi Um paraíso assim Quando eu penso Como caminhei Nem creio E ainda assim Eu sinto no coração Que posso ser mais um irmão Bem-vindo à nossa casa Bem-vindo à nossa festa Estamos muito felizes Por você ter vindo A casa é sua Bem-vindo à nossa casa Bem-vindo à nossa família Estranho aqui, não tem Não vai faltar ninguém É tudo seu É tudo seu também Bem-vindo à nossa família Bem-vindo à nossa família